Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Criatório Tertos Passando aqui para fazer um vídeo bem rapidinho para vocês Para mostrar como estão Nosso lote aqui As 200 Novo IG Embral e as 200 Highline Embral Queria pedir de antemão mais uma vez Sendo repetitivo Quem ainda não for inscrito no canal se inscreve Deixa o like nesse vídeo como vocês sabem Ajuda muito a gente Fazer o Youtube Recomendar nosso vídeo para mais criadores Para mais pessoas, certo? Como vocês estão vendo aqui A coloração, a semelhança é impressionante Eu não tinha conhecimento ainda das Highline Embral Eu nunca tinha criado Na verdade nunca tinha tido nenhum tipo de contato com elas Apenas o que a gente vê na internet E são muito semelhantes A única coisa que a gente consegue diferenciar delas para a NovoGem É simplesmente a questão do tamanho Como a NovoGem chegou Chegaram aqui por volta de 14 dias Primeiro Então ela já está um pouquinho maior Mas tirando isso A coloração é muito parecida Essa aqui é uma Highline Essa outra aqui NovoGem Vejam aí que as duas não tem diferença nenhuma Na cor da pena Nada Muito parecidas mesmo Impressionou bastante Na verdade a maioria das poedeiras De penas vermelhas Poedeira vermelha como a gente chama Elas tem as penas bem parecidas Mas impressionou muito Porque eu já vi algumas Embrapa 51 E ela tem as penas mais avermelhadas Bem mais avermelhadas E é praticamente uniforme E essas aqui não É um vermelho mais claro Sempre com essa coloração Um pouco tingida de branco Puxado para o amarelo E todas as duas linhagens Têm essas mesmas características Vocês podem ver Muito parecidas Muito parecidas mesmo Elas estão aqui muito bem alojadas Muito bem à vontade Alguns outros vídeos O pessoal fala Por que tu bota esses cavaletes É porque aqui eu não tenho espaço Nem consegui fazer um puleiro mais adequado Então eu faço dessa forma Boto o cavalete Cruzo algumas tábuas Para elas dormirem puleiradas Muito à vontade Vocês podem ver como elas estão satisfeitas Visualmente não fica tão bonito Mas aqui é O intuito principal não é beleza Não é uma coisa que chama a atenção Por ser bonita Simplesmente garantir o bem-estar delas Principalmente agora que elas estão na fase de crescimento Para quando elas chegarem na fase de postura Estarem aptas e prontas Para produzir ovos da maior qualidade possível Certo? Pra isso que a gente tá fazendo todo o procedimento aqui Para quando elas chegarem na produção Não deixarem a desejar Aqui ó Essas duas aqui ó Essa aqui é Novogen Essa do lado ali é Highline Vocês podem ver como são semelhantes Eu ainda consigo diferenciar por conta do tamanho Embora como elas não crescem 100% uniforme Tem algumas que já estão ficando praticamente do mesmo tamanho Mesmo sendo alguns dias de diferença Que nem é tantos dias assim também né Aqui bem à vontade Já estou planejando ampliar o espaço delas aqui Certo? Vou diminuir mais um pouco ali o espaço das galinhas E vou aumentar o espaço delas aqui Aqui tá as demais É aberto aqui o espaço Mas elas meio que sempre ficam bem divididas Fica uma parte lá Uma parte aqui Mas elas estão bem à vontade Bem alojadas Fazendo de tudo para garantir o bem-estar delas aqui E até agora tá dando certo Mortalidade Nós fizemos aqui uma vacinação Há umas duas, três semanas E na contagem deu 396 Então nós estamos com a mortalidade de quatro aves Chegando a quase dois meses Isso é muito bom Um número muito baixo Bem aceitável Até bem menor do que nos outros lotes Inclusive Cada lote que vai passando A gente vai ganhando mais experiência Isso é muito importante Então O que a gente faz de errado em um lote No outro a gente já evita E os resultados estão aí Estão morrendo bem menos Graças a Deus Graças a Deus É isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje Um vídeo bem rápido aqui Só mostrando como elas estão Para quem acompanha nosso canal aqui Desde a chegada delas Já estão bem grandes E se Deus quiser Vamos continuar desenvolvendo bem Até iniciar a postura É isso aí Espero que todos tenham gostado desse vídeo Um vídeo bem rápido Mas Para mostrar para os amigos Que acompanham desde sempre aqui Como é que estão Certo? Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau